E aí galera do YouTube! Aqui estamos nós saindo para mais um vídeo no canal! Então aqui estamos jogando o terminal, a escolha de um trem que provavelmente vai demorar de 15 a 20 minutos. E a chuva que ainda segue firme e a gente ainda segue sem saber para onde a gente vai gravar. O uso está aqui só no Instagram, porque é divulgação de todas as redes sociais, então você fica ligado a ele em tudo, tá? Que daqui a pouco vai sair, então a gente vai que a gente ainda está decidindo. Vou decidir entrar no trem e na estação que a gente está aqui deve ser a gente que desce. E a primeira parada que nós fomos foi para Congonhas, aqui está na nossa entrada. Meu Deus, qual o sentinho disso? Nós saímos para aqui, aqui está na nossa entrada para Congonhas. Não satisfeito. Ele foi lá e fez de novo. Nós estamos aqui fotografando. Saindo aqui da estação agora, depois de ter passado a vergonha. Vamos gravar aqui. Aqui está vazio agora, mas está passando gente por aqui. Mas nós não nos envergonhamos mais, não. Hoje está gravando ali para o YouTube. Saindo agora da estação Borba Gato. A estação era Campo Belo. Não sei porque eu falei Borba Gato. Direto para o próximo cenário. Olha aqui. Olha essas fotos aqui atrás. As fotos, os prédios aqui. Pois bem. A visão do prédio. 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 Estou gravando aqui, porque a gente está agora indo para o próximo lugar que vai ser feito. E mostrar aqui para vocês a vista. Aqui o outro, porque um é no YouTube, outro no Instagram. E vamos para o próximo cenário. E aqui foi o próximo cenário. Gente, olha para isso. Olha para aqui atrás. Então as fotos estão ficando muito da hora. Vocês fiquem ligados, porque aqui vocês não vão se arrepender. Vou deixar a questão de falar um pouco, porque você só está falando no YouTube hoje. Fala o que você está achando do ensaio. Oi? Da hora, vocês fiquem ligados, porque aqui vocês não vão se arrepender. O que você está achando do ensaio? Eu estou gostando muito. Eu não estava precisando de atenção. Não vou mentir. Mas estamos aproveitando bem os lugares que temos. Tivemos imprevisto, por causa do tempo. O lugar que a gente... O tempo. Só mostrando o tempo. Você já estava me cortando. Os lugares que a gente está fechado hoje, depois de última hora, a gente veio fazer. Em lugares que a gente achava que dava para a gente tirar ou fazer o conteúdo que queríamos. É, aqui as fotos podemos dizer que é espetacular, né? Porque aqui a gente chama um ponto de ônibus aqui, né? A vista é essa daqui, né? Que é meio que um... Acho que um condomínio. Não, não sei. Aqui tem um prédio. Já que eu pensei que é condomínio, né? É residencial. Acho que é residencial, não sei. Aqui tem... Pra cá tem mais prédio. Todo lugar que tem condomínio... Que tem casa e condomínio é residencial. Não, é porque aí parece que é fechado. Não sei. Qualquer prédio, né? É que eu sou pobre, não sei. Mais a lista da roda. Mais a lista da roda. Que... 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 Qualquer prédio tem... Qualquer prédio tem seis, né? Ih, estamos aqui. Ó, será que nós não podemos jogar a rolinha aqui? Será que é... Será que é pago? Reni... Oh, não... Reni... Você corta? Corta porque... Então pode... É, tá dando divulgação assim, né? Porque a gente tá dando divulgação para as marcas que pagam. Ou seja... Várias. Até agora... Ui, passa. Ei, espera aí. Tira uma foto minha aqui dentro. Passando o sinal. Tira uma foto minha dentro. Espera aí. Agora é claro que a gente vai parar. Para tirar a foto aqui do menino. Do menino. Essa história... Ela tá devagarzinho. Quase parando. Eu vou mesmo, ó. Quase parando a minha, ó. Ah, o que aí? A minha história. Quase parando. Vai fazer aquela dança do tiquitão aqui por lá. Vou descer como é. Eu só... Improvisa, ó. O que a gente não faz para gravar conteúdo. Vou descer, né? Porque... Espera lá. O meteu lá embaixo. Já pensamos para o racaiaque? Nós ia pegar. Nós ia pegar esse meteu, né? Só que nós não vai correr. Corre. Corre. Comenta que ela vem para sair. Isso aí. Eu acho que é, né? Se não for, nós voltamos. É, porque não passa a ser dele, hein? Não, mas ela vem apagando, né? Hã? Ela vem apagando, não é? Apagando? É, não. Acho que ela vem essa semana, não tá? Tá certo. Estamos indo certo. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Infelizmente, a gente esqueceu de gravar o final. Mas fique ligado no canal que logo teremos mais vídeos como esse.